Você vai me seguir, aonde quer que eu vá, você vai me servir, você vai me cuidar. Você vai resistir, mas vai se acostumar, você vai me agredir, você vai me adorar. Você vai me seguir, você vai me enfeitar, me ver, me servir, me construir, me ver, me salvar. Você vai me seguir, você vai me beijar. Você vai me entregar, você vai me ver, me apunhalar. Você vai me revelar, vai chorar, vai me cobrir, me mirar.